Galera, desculpa, eu esqueci de avisar, é tanto recado pra dar, tanta coisa pra falar e esse sono que não passa, depois de 24 horas conseguir tomar um banho, tá? Tietchan tá olhando a ninhada lá, pra informar, né? Eu já falei aí que o sorteio vai rolar amanhã às 20 horas e eu estou pensando também em fazer um sorteio aí bem bacana, bem especial algo que nunca foi feito antes por canal nenhum da Laika vs Baloo mas vai depender da resposta que vocês vão me dar agora nesse vídeo comenta aqui embaixo se vocês querem participar da rifa se quiser vocês escrevem, Ravne, eu quero, hashtag eu quero só joga lá, hashtag eu quero faz um comentário qualquer e no final você bota lá, hashtag eu quero tá bom galera? que aí eu vou saber quantas pessoas mais ou menos querem participar pra poder ver se realmente tem condições de fazer uma rifa porque galera, é difícil pra caramba fazer rifa dá muito trabalho esse filhote eu tive várias propostas de venda pra ele mas assim, eu segurei o filhote pra cumprir com a minha palavra com vocês como eu tinha dado minha palavra que eu ia fazer a rifa então, poxa, tem que cumprir com a minha palavra com vocês tá bom família? então eu conto com vocês aí pra tá participando eu vou fazer algo muito legal mas isso se eu ver que tem bastante gente querendo participar tá bom galera? então eu conto com vocês e vamos pro vídeo show de bola família no vídeo de hoje galera tô aqui pra trazer alguns recados pra vocês muito importante antes de mostrar a filhotada top ali cara, infelizmente dessa ninhada aí eu tive algumas perdas perdi alguns filhotes na ultra deu que eram 12 filhotes e só vieram 11 e dos 11 que vieram infelizmente perdi 4 filhotes foi uma noite muito longa muito cansativa às vezes muita gente não entende muita gente cobrando poxa, você não me responde poxa, você não mostra os filhotes galera é uma loucura vocês não tem noção do que ficar uma noite virada tentando salvar filhote é muito complicado é muito difícil tô sem dormir direito até agora vocês podem olhar aí minha olheira então galera é muito difícil então poxa, eu tô socorrendo uma cadela que tá parindo eu tô socorrendo um filhote que está nascendo tô tentando salvar algumas vidas ali de alguns filhotes então eu não posso ficar no whatsapp eu não posso ficar no instagram não posso ficar no facebook o tempo todo é respondendo infelizmente não dá e são muitas pessoas são muitas perguntas são muitos questionamentos então fica difícil responder todo mundo eu peço desculpa se eu tenho deixado de responder alguém mas é por isso é muita correria sem contar com isso tudo ainda tem uns cães lá de cima do canil tem que cuidar tem que ir lá limpar tem que botar comida tem que catar cocô tem que fazer isso tudo então se eu não fosse também a Tatiana me ajudando eu não ia conseguir dar conta de nem 50% disso é muito difícil é muito cansativo e o pouquinho tempo que eu tenho às vezes eu tiro pra descansar pra tirar um cochilo porque é muito puxado galera então fica difícil é em meio a essa loucura toda a gente ainda viu uns comentários ridículos uns comentários idiotas é eu esqueci o nome aqui que se não ia falar o nome do rapaz aí que pra mim é um imbecil foi na foto do filhote que eu postei falando pra galera se desinscrever do canal porque eu não mostro o filhote ou esse rapaz sofre de algum retardo mental e infelizmente aí não tem jeito ou então eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa dessa porque deve estar me confundindo com outro canal porque o canal aqui eu sempre mostrei filhote pode acompanhar os meus primeiros vídeos mostrei barriga da Luna mostrei filhote da Luna é acho que é todas as reneadas da Luna é hoje em dia a Luna não cruza mais mas mostrei também da Kira mostrei da Berlize mostrei da vou mostrar agora pra vocês da Laika então é nunca omiti informação nunca escondi filhote de ninguém então é ou a pessoa tá enganada aí tá equivocada ou não sei tá confundindo aí com alguém enfim é eu ia até falar o nome aqui mas eu não lembro o nome de cabeça meu Deus eu dei uma resposta lá pra ele lá e também assim cara são tantos comentários ridículos idiotas que as vezes a gente fica de saco cheio eu tô meio estressado porque eu não dormi é bom que eu já é falo logo é um idiota também um outro retardado mental é veio falar que o cachorro tinha que morder é eu ou uma pessoa lá pra pra provar que o cachorro era um cão de guarda vai lá você pular a porra do muro pro cachorro te morder eu hein parece que come merda não sei o que passa na cabeça de certas pessoas entendeu o cachorro tem que me morder tem que avançar em alguém pra mostrar que é um cão de guarda pelo amor de Deus né então é complicado galera mas eu aqui nunca omiti informação de ninguém nunca escondi filhote de ninguém quando eu tenho que mostrar eu mostro quando dá infelizmente eu não vivo 24 horas de internet eu tenho minha família eu tenho que comer eu tenho que beber eu tenho que fazer minhas necessidades fisiológicas eu sou um ser humano como qualquer um de vocês tá galera então desculpa o desabafo mas as vezes tem gente que não entende isso tem gente que acha que a gente é um robô que fica 24 horas na internet e não é assim eu tenho meu filho pequeno que estuda que precisa aprender eu tenho minha esposa pra dar atenção pra namorar pra fazer o meu papel de marido e depois disso tudo ainda tem que cuidar dos cães tem que fazer o parto entendeu é difícil galera é difícil as vezes é assim eu crio eu crio e mostro pra vocês assim no canal porque eu gosto muito é do trabalho que eu desenvolvo aqui no youtube mas tem hora que tem alguns haters que enchem o saco tá bom mas vamos falar de coisa boa vamos mostrar aí pra vocês a filhotada que tá muito linda tá bom galera e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Veio dois chocolates, tem um chocolate ali gigante, a cara do avô, badass, parece muito com um badass, aquela ali é uma femininha, coisa linda, olha, muito linda, cara. Tem uns filhotes aqui, parece que é tri-reverso, cara, os filhotes são muito... eu tô deitado aqui, tava descansando, galera, eu tô dormindo muito mal. É... tomando conta, né, vigiando, pra ver se tá tudo bem com os filhotes, a gente fica preocupado, né, esse filhote aqui, galera, eu salvei ele. Ele parece que é um tri-reverso, é um macho, é red, né, o pessoal aí conhece como red-sable, essa cor, mas eu acho que vai abrir mais essa cor aí. Uma cor bem diferente, parece que é prateado. Parece que é prateado. Olha, olha, a grossura do filhote. A canela do filhote é da grossura do meu dedo. Tá vendo? Parece que é tricolor, tá vendo? Caramba, o filhote é muito bonito, esse filhote aqui. É... ele tem uma história bem bacana. É... ele veio sem respirar. E totalmente gelado. E aí, eu, com todo carinho, com todo cuidado, é... cuidei dele. É... fiz aí a sucção, né, pra ele não ficar asfixiado. E... graças a Deus tá aí, ó, tá bem. É um dos maiores aí, bem grandão. É, tem uma fêmea aqui gigante. A fêmea é sensacional. Tatiana tá apaixonada por ela, já queria até ficar com ela. Olha isso. Deixa eu ver se é essa. Olhem isso, galera. Essa é uma fêmea, tá? Olha. Olha que coisa linda, galera. Muito grande essa fêmea, cara. E detalhe, né, galera. Foi uma aninhada muito grande, tá? Foi uma aninhada de... É... Onze filhotes. Onze filhotes. Infelizmente, dos onze... Eu só consegui salvar... É... Sete filhotes. A aninhada vingou só sete. Então, assim... Infelizmente... Tive perdas... Com essa aninhada. Mas faz parte, né? Infelizmente, faz parte. É... De todos esses filhotes aí... Que veio... Vieram onze, né? Dos onze... É... Só quatro nasceu assim, tranquilo. Assim, sem problema. Que foi esses dois marrons aqui. Vieram bem tranquilos. A fêmea grandona. E... Qual foi? O outro... E... Aquela fêmea ali. Os outros... Todos que nasceram... Vieram... Com falta de ar. É... A bolsa estourou lá dentro... Antes do filhote sair. Cara, olha a cor desse filhote. Ele tem uma cor diferente... Eu não sei nem definir que cor é aquela ali, galera. Eu não sei se ele vai ficar um lilac. Eu não sei se ele é tri-reverse. Eu não sei que cor é essa. É... É uma cor bem diferente. Esses dois aqui são chocolates. Muito lindos. São enormes. É... Aqui são três... Aqui são duas fêmeas. Um machinho e uma outra fêmea aqui. Então, assim... É realmente... Eu não sei definir que cor é essa. Tá? O filhote está bem, bem bacana. Estou muito satisfeito com essa ninhada. Graças a Deus. Aí, galera. Estou aí no caninho, ó. Contrapiso feito. Passei uma tinta aí na parede, ó. Opa. Fizeram um macaco ali. Acabei de limpar aqui fora. Estou limpando aí, né? O baluzão aí. Perlize recuperando, né, galera? Acabou de ter neném agora. Pouco tempo. Mas ela é uma cadela muito musculosa. Então... Já está quase 100% aí, galera. Quase 100%. As garras ali, ó. A nanica bruta. Minha red lionzinha. E, galera, está fluindo, cara. Está fluindo. Graças a Deus fizemos o contrapiso aqui. Isso aqui era de ladrilho, cara. Então, os cães... Eles acabavam... Ficando escorregando, patinando. Olha, um pouquinho que pintou já ficou mais bonitinho, ó. Eu vou aumentar a baia. Vou trazer as baias até aqui na frente. Está vendo? É só aquele quadrado de dentro. Vai ser o quadrado mais para fora aqui. Está vendo? Esse quadrado aqui, ó. Vai ser esse quadrado aqui. Vai ficar muito bonito. Vai ficar muito top. Eu já chamei o serralheiro. Mas, infelizmente, o serralheiro está sem tempo de vir aqui. Então, está improvisado ali. Mas vai dobrar de tamanho a baia. Vou ajeitar ali as telhas. Já está mais ou menos no esquema ali. Mas vou ajeitar também. E, cara, o chão ficou muito legal. Ficou muito bom. Olha, a Verlize está ali, ó. Parece até que está na praia pegando sol. E, cara, estou feliz demais, galera. Vocês não têm noção. Esse horário, no finalzinho da tarde, como eu falei para vocês, é o horário que eu gosto de vir. Cuidar dos cães. Fazer a última passagem. Botar comida. Cuidar deles. E, cara, poxa, parece que é pouco. Mas, para mim, é muito. E, aos pouquinhos, as coisas vão andando. Olha o monstro lá. E aí, cara. Olha, já é Dom Engon, louco, olha. O Dondon é acelerado. O Dondon é acelerado. Carolinho, quem é que agora já fizeram a caca ali, a luna. A luna, né, quem seja, menina. Quem seja. Olha o toalhinho aqui. Ô, 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 ô. O que é isso? Fala, galera. Aí, estou aqui com o cachorrinho da rifa. O balozinho. Vai ser sorteado aí. Olha como é que ele é grande, galera. Ele no colo do meu filho, dá para ver que ele é grande. Mas, pô, eu sou um adulto de mais de 100 quilos. E olha só como é que o filhote fica no meu colo. Dá para ver que é um filhotinho diferenciado. Muito top, muito bonito. Mostra o músculo. Oi? O músculo, mostra o bravo. O músculo, nele o braço. Ah, é. Tudo musculosinho. É porque está meio escuro. Aqui é cheiro de luz. Acredito, eu dei banho nele ontem. Não, está de banho tomado. Só que é aquilo, né, cara. Filhote. Filhote é arteiro pra caramba. Faz bagunça. E ele tem aquelas divisões bem características aqui do balu, ó. Aquele ovo na cabeça. Característico aí do avô Berzila. E da mãe, né, Berlize, que é filha do Berzila. Mas essas características também são muito fortes no balu. Essa marcação forte no masseter que ele tem. Tá vendo que é um filhote bem bonito, bem bacana. E eu espero que ele vá pra um lar que vão cuidar bem dele. É, olha só como é que o filhote é top, galera. Filhote muito bacana. Então eu espero que ele vá pra um lar que cuide muito bem dele. Esse sorteio foi feito. Vai ser feito amanhã. Numa live às 20 horas. Então eu já tava até com o vídeo pronto. Então eu peguei aqui pra improvisar. Pra dizer que esse filhotinho aí vai pra algum lar. Eu espero que ele seja tratado com muito amor, com muito carinho. Eu vou fazer um contratozinho pra pessoa assinar. É, de responsabilidade. É, dizendo que o filhote está sendo bem cuidado. Caso o filhote seja maltratado, alguma coisa do tipo. É, terá que realizar a devolução do filhote. Tá, porque... Isso aqui é vida, tá, galera? Isso aqui não é uma coisa que você ganha. E porque você comprou numa rifa de 20 reais, você vai desfazer. Tá bom, galera? Olha a grossura do cachorro. O cachorro é muito bom, cara. Esse filhote aqui vai ficar muito maneiro. Igual o Pedrão do Bronx fala, né? Muito maneiro. Muito bacana. Muito legal. E, galera, gostaria de agradecer a todos vocês que participaram aí da rifa. Tá bom? Tá bem. É, gostaria de agradecer a Tatiane por toda a força, todo o suporte. Ela que está filmando aí. Obrigado, amor, pelo suporte aí, pela ajuda. E todos vocês que participaram do grupo. Ele está querendo brincar que a Laika está aqui no chão com os filhotes. Não sei se quem viu. Ele é muito lindo, galera. Quem pegar esse filhote aqui vai estar levando um baita apadreador aí com muito sangue. É uma linha de sangue muito top. Dead Ass, Berzila, Tiff, Liu Tiff, Princes, Sultão, Zangief. Então vai estar com os melhores padriadores, melhores linhagens de sangue aí, né? Que tem aí, nacionalmente falando. Ele também tem Big Water pelo... Big Water, não. Acho que tem Big Water, sim, pelo lado do Baloo. Tem... Tira a mão, né? Tô mostrando o peito lá dentro dele. Ó. Cara, o filhote é muito maneiro. E é isso aí, família. Tamo junto. O sorteio vai rolar amanhã numa live aqui no YouTube. É... Às 8 horas da noite, 20 horas da noite. Tá bom, galera? Conto com a presença de vocês pra estar lá participando, deixando like. Dando essa força de sempre. Valeu, galera. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Show... Ai, tá pesado. Aí, galera, vocês devem estar se perguntando por que eu mostrei o canil lá. E eu mostrei o canil pra mostrar pra vocês que, em forma de agradecimento por todos os números comprados, todo o valor da rifa, todo, 100%, está sendo revestido para os cães. Ou seja, cada centavo que eu ganhar com rifa, com os cães, com tudo... É lógico, se eu tiver uma necessidade muito grande, assim, pra alguma coisa, compra. Dentro de casa aqui eu vou comprar. Mas, grande maioria está sendo destinada pro canil, pra cuidar dos cães, pra dar uma vida melhor pra eles, mais saudável. A galera reclamava do chão, do piso. E eu sei que é um problema pra cães pesados. Fui lá, arranquei o piso todinho, devastei o piso do chão, quebrei com as minhas próprias mãos. E estou trabalhando junto com meu pai lá na obra, pra dar uma vida melhor pra eles. E, graças a vocês, isso aí aconteceu. Tá bom, galera? Então, eu sou muito grato e jamais vou esquecer isso. Então, o que eu puder fazer pra poder contemplar alguém, pra poder ajudar alguém também, eu vou fazer. Tá bom, galera? Então, tamo junto aí. Contem comigo sempre. Valeu.